O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifleia. Bom dia. O governo federal anuncia corte de 59% da verba destinada ao farmácia popular no orçamento de 2023. A pesquisa do Diese mostra o quanto o salário mínimo está defasado para suprir as necessidades básicas do brasileiro. Campanha 2 de Coração 2022 reforça a importância dos transplantes de fígado e a primeira reportagem de uma série que vai contar a história da democracia brasileira. O voto no Brasil, construção e fortalecimento da democracia. Agora no primeiro expediente desta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. O governo federal anunciou um corte de quase 60% na verba destinada ao programa farmácia popular. Isso no orçamento de 2023. A medida deve impactar na vida de mais de 20 milhões de brasileiros. Pessoas que recebem medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto. O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado em 2004 e funciona no modelo atual desde 2006. O programa do governo federal visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada. Mas conforme a proposta orçamentária do governo para 2023, a verba destinada ao programa vai ter uma queda de 59%. Cairá dos atuais 2,04 bilhões de reais para 804 milhões de reais. O programa Farmácia Popular atende mais de 21 milhões de brasileiros em 3.492 municípios por meio de cerca de 28 mil farmácias conveniadas. O programa disponibiliza 13 tipos diferentes de medicamentos. Esses remédios são usados no tratamento de diabetes, hipertensão e asma. E de forma subsidiada para rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e para aquisição de fraldas geriátricas. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos, até 90% do valor de referência tabelado. E o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pelas farmácias. Para a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Arlândia Nobre, o corte vai gerar um impacto profundo na vida de quem não tem condições de comprar remédios. O impacto é imenso do ponto de vista do acesso de medicamentos. Nós estamos falando de medicamentos destinados à glaucoma, à diabetes, à asma, medicamentos que não estão disponíveis, muitas vezes, nas farmácias do SUS. Então, a população vai buscar esses medicamentos de forma gratuita ou subsidiada, com desconto de até 90%. O presidente executivo do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos, Fábio Timbor, considera muito preocupante o corte na verba do programa Farmácia Popular. No momento mais difícil por qual passa a população brasileira, uma crise econômica nunca antes vista no mundo pós-guerra, e aí simplesmente o governo federal mandar para o Congresso Nacional uma redução no orçamento, uma redução de 59% no programa, mais da metade do valor que é destinado atualmente para o programa, isso é um verdadeiro equívoco. A pensionista Osmarina Silva afirma que a medida governamental vai prejudicar a ela e a muitas pessoas beneficiadas pelo programa. Não é bom, não é bom para ninguém, para nenhuma pessoa da população, porque a gente ganha muito pouco. Então, assim, não tem como a gente pegar, ficar sem esses remédios, principalmente as pessoas de baixar renda, os aposentados mesmo, mas o dinheirinho daquele aposento não dá quase nada, a gente mal se alimenta porque é o jeito, né, e tem que economizar. A governadora Isolda Sela anunciou na tarde desta terça-feira que pela primeira vez desde o início da pandemia, há dois anos e meio, Fortaleza não registrou nenhum caso de Covid no período de uma semana. Entre 13 e 19 de setembro, todos os 590 exames analisados na rede pública tiveram resultado negativo. Ainda falando de saúde, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, assinou também nesta terça-feira uma sanção de incentivos aos profissionais da atenção básica do município, que trabalham no tratamento contra a Covid-19. Os incentivos chegam a mais de 4 milhões e 800 mil reais e devem beneficiar cerca de 4 mil profissionais. Campanha Doi de Coração 2022 enfatiza a importância dos transplantes de fígado. O assunto foi tema de palestra nesta terça-feira na Universidade de Fortaleza. Mais de 52% dos transplantes de órgãos realizados no Ceará são de fígado, colocando o Estado no terceiro lugar no ranking. A realidade e os desafios da doação do órgão foram apresentados nesta terça-feira na Unifor por profissionais e pacientes. Conforme dados do Integrações da Secretaria de Saúde do Estado, mais de 100 pessoas esperam na fila por um transplante de fígado. Dos 143 transplantados hepáticos, mais de 25% sofrem de cirrose alcoólica. Dos pacientes, a maioria são de sexo masculino e tem na faixa etária de 51 a 70 anos. Já a Ilma faz parte da estatística de cearenses transplantados. Há 3 anos e 5 meses, ela recebeu um novo fígado. Ela conta que foi um susto, pois nunca ingeriu bebidas alcoólicas. Já bem avançado, eu sentia só calafrios, que era uma febre interna, e comecei a ficar inchada, as pernas incharam, eu não conseguia dobrar o joelho, eu não conseguia vestir as minhas calças. Aí, isso foi muito estranho, né? Meu marido achou muito estranho e me levou na emergência, onde o médico foi descobrir que ele pediu uma ultrassom com doble, né? Do abdômen, e ele viu ali que realmente era uma cirrose bem avançada. Hoje, após o transplante, ela se sente com ainda mais vontade de viver. Se você já era alegre antes, você passa a ser mais ainda, se você ama pessoas, você ama mais ainda, se você gosta de fazer o bem ao próximo, eu continuo fazendo mais ainda, porque eu acho importante o que eu passei. Se eu conseguir ser ajudada a receber um órgão, eu tenho mais que a minha obrigação em estar ajudando o próximo. Detectar a doença o quanto antes é fundamental para que haja tempo de fazer um transplante. Além do rápido diagnóstico, é importante a sensibilidade para a importância da doação de órgãos. A doação é o ponto limitador do transplante, é o que determina a vida e é o que determina a morte. Então, os indivíduos que não são transplantados em tempo hábil, certamente eles vão morrer na fila do transplante ou vão perder a oportunidade de receber o transplante, porque vão estar tão graves que não conseguirão suportar a cirurgia. Para as pessoas, para as famílias que estão em situação de extrema tristeza, porque perderam um ente querido, porque estão em morte encefálica, que elas pensem com o coração, com o coração cheio de amor, para que possam promover a vida de outras pessoas que estão se agarrando no último fio de esperança para continuar a sua missão aqui nesse mundo. Para que uma família brasileira tivesse as necessidades básicas do mês atendidas, como alimentação, moradia, educação e saúde, o salário mínimo ideal chegaria a mais de 6 mil reais. É o que revela uma pesquisa realizada pelo DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A primeira vez que o cidadão brasileiro recebeu o salário mínimo foi em julho de 1940. Se tivesse sofrido os reajustes necessários desde então, teria hoje o valor de R$ 2.411,89, um pouco acima da quantia que é paga hoje, R$ 1.212. Ainda assim, não conseguiria suprir as necessidades básicas de uma família, com educação, saúde e moradia, por exemplo. De acordo com o DIES, o ideal seria o valor de R$ 6.298,91, para arcar com todas as despesas. O salário mínimo já está aí, é um septa genal, tem mais de 70 anos, e a bem da verdade, ao longo desse tempo, ele perdeu metade do seu poder de compra, quando o PIB da economia brasileira foi multiplicado por mais de cinco vezes. Então a gente desconecta a produção da remuneração básica do trabalho. Ainda segundo o DIES, considerando o preço médio da cesta básica, o trabalhador que recebe um salário mínimo comprometeu mais de 50% da renda com comida. Em julho, a cesta básica em Fortaleza custava em média R$ 641,00, o que significa dizer que o fortalezense gastou cerca de 58% do salário mínimo no valor de R$ 1.212,00 com itens básicos de alimentação. É, não está fácil enfrentar o supermercado. Os aumentos são constantes. Eu acho que o salário deveria aumentar, pelo menos a R$ 1.500,00, era dar para a gente sobreviver melhor. Porque hoje a gente sobrevive porque é teimoso, eu vivo porque sou teimosa. E gosto de viver. O caríssimo, cada semana que vem, que eu venho aqui, aumentou R$ 3,00, aumentou R$ 2,00, aumentou R$ 1,00, Então, é desse jeito. Eu fico, pasmo de ver, meu Deus do céu, aqui, estava procurando ali, eu digo, ali está de R$ 26,00, aí aqui está de R$ 23,00. Aí eu digo, pronto, então, vou devolver o outro, vamos pegar o de R$ 23,00, não é isso? Para o Diese, é necessário que se pense em uma política de valorização do salário mínimo, para que em alguns anos o valor fosse compatível com a economia brasileira. Nós não temos uma solução de curto prazo, de modo que nós teríamos que pensar uma política que viesse a valorizar esse salário mínimo, de modo que, dentro de alguns anos, a gente estivesse num patamar compatível do porte da economia brasileira. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Ceará desta quarta-feira. Capitão Wagner, candidato do União Brasil, deu início à programação nos municípios de Beberibe e Cascavel. À tarde, concede a entrevista para a TV e participa de encontro no Comitê Central. E finaliza com uma carreata no Jardim América. O candidato Chico Malta, do PCB, participa neste momento de encontro no bairro São João do Tauape. À tarde, visita o município de Sobral. O candidato é o Mano de Freitas, do PT, participa de uma caminhada às 10 horas da manhã em Jaguaribe. Às 4h30 da tarde, faz carreata no município de Russas. E, em seguida, visita a cidade de Limoeiro do Norte. Roberto Cláudio, candidato ao governo pelo PDT, começou o dia no bairro João XXIII. Às 10h da manhã, se reúne com apoiadores no Comitê Central. Ao meio-dia, grava propaganda eleitoral. À tarde, concede a entrevista para a TV. E, à noite, tem agenda em Mombassa e a Copiara. O candidato do União Popular, Serlei Leal, fez panfletagem às 7h da manhã no centro. Às 10h, se reúne com apoiadores no bairro de Fátima. À tarde, faz panfletagem no centro da capital e, às 9h da noite, no bairro Damas. Zé Batista, candidato do PSTU, já visitou canteiros de obra da capital e, agora, faz panfletagem no bairro José Bonifácio. Ao meio-dia, visita Maracanãú e finaliza o dia se reunindo com apoiadores. E, no próximo bloco, a primeira reportagem da série especial, O Voto no Brasil, Construção e Fortalecimento da Democracia. Agora, 8h43. Nós voltamos já. Faltando menos de duas semanas para os brasileiros irem às urnas escolher os novos governantes, a TV Assembleia exibe uma série de reportagens sobre o voto no Brasil. Na primeira reportagem, vamos mostrar a história do voto no país, como foram os primeiros pleitos, quem podia votar e os avanços nesse processo ao longo das décadas. O Voto no Brasil, Construção e Fortalecimento da Democracia. A história do voto no Brasil começa em 1532, quando os moradores da Vila São Vicente, a primeira fundada na colônia portuguesa, foram às urnas para eleger o consílio municipal. A votação foi indireta. O povo elegeu seis representantes que, em seguida, escolheram os oficiais do conselho. O pleito foi orientado pela legislação de Portugal. As eleições aconteciam em duas etapas. Na primeira, os votantes escolhiam os eleitores. Na segunda, os eleitores elegiam deputados e senadores. Para ser votante, era necessário ser homem bom, ou seja, livre, branco, cristão e integrante de família importante, além de ter uma renda mínima de 100 mil réis anuais. Se quisesse ser eleitor, era necessário uma renda anual de 200 mil réis. Para ser deputado, 400 mil réis. E senador, 800 mil réis. Somente em 1821, houve uma votação em âmbito nacional. Foram eleitos 72 representantes junto à corte portuguesa. Não existiam partidos políticos e o voto não era secreto. Com a independência do Brasil de Portugal, foi elaborada a primeira legislação eleitoral brasileira, por ordem de Dom Pedro I. Essa lei seria utilizada na eleição da Assembleia Geral Constituinte de 1824. Os períodos colonial e imperial foram marcados pelo chamado voto censitário e por episódios frequentes de fraudes eleitorais. Havia, por exemplo, o voto por procuração, no qual o eleitor transferia seu direito de voto para outra pessoa. Como não existia título de eleitor, as pessoas eram identificadas pelos integrantes da mesa apuradora. Assim, as votações contabilizavam nomes de crianças e falecidos. Em 1881, a Lei Saraiva instituiu o título de eleitor. O documento, sem foto, não diminuiu o número de fraudes. A Lei Saraiva dobrou a renda mínima para o brasileiro ter direito ao voto e exigiu a assinatura do eleitor, impedindo analfabetos de participar do pleito. O eleitorado, que representava 13% da população, foi reduzido para 0,8%. Depois da proclamação da República, em 1889, o voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, indígenas, soldados rasos e integrantes do clero estavam impedidos de votar. Mas não era mais exigida uma renda mínima para votar ou ser votado. O eleitor levava a cédula de votação, que era distribuída previamente por candidatos ou publicada nos jornais. O voto direto para presidente, vice-presidente, apareceu pela primeira vez na Constituição Republicana de 1891. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma. Foi após esse período que se instalou a chamada política do café com leite, em que o governo era ocupado alternadamente por representantes de São Paulo e Minas Gerais. O período da República Velha, que vai do final do Império até a Revolução de 1930, foi marcado por eleições ilegítimas. Sem a existência da justiça eleitoral, as fraudes e o voto de cabresto eram muito comuns, com os detentores do poder econômico e político manipulando os resultados das urnas. Os donos de fazenda eram os que ditavam, digamos assim, aos seus moradores, as pessoas que dependiam dele, quem eles deveriam votar. E essas pessoas eram levadas em rumas, em lombos, de burro nessa época, ou através de carroças para votar em bloco naquele candidato que foi definido pelo seu fazendeiro, pelo seu proprietário da fazenda que ele estava. Nesta época, a eleição bico de pena era a eleição dos coronéis ou dos currais. Era aquela em que o eleitor chegava e seu nome constava no livro do partido, ele assinava e isso era a eleição aberta. E quem não votasse, teria toda a ação para depois prestar conta com seu chefe político. Com a queda do presidente Ostro Luiz e a não posse de Júlio Prestes, que foi eleito, o doutor Getúlio Vargas assumiu o poder através do golpe de 30. Em 1932, com a criação da justiça eleitoral, entra em vigor o Código Eleitoral, que introduziu o voto secreto, o voto feminino e o sistema de representação proporcional. O título de eleitor passou a ter fotografia. O que explica o atraso do voto feminino? É o caráter patriarcal, né? Ancestralmente patriarcal da sociedade, não é só da sociedade brasileira. Você vê que em vários lugares do mundo hoje, a busca pelo direito do voto ainda é uma luta das mulheres. Até estudar, o direito de estudar, é uma luta feminina ao redor do grupo. Porque mesmo quando a mulher passa a votar, ela vota, é até uma discussão dentro da sociedade patriarcal que o homem casado quase tem vantagem sobre o homem solteiro, porque ele teria dois votos em casa. Porque, de fato, a mulher não tinha liberdade de pensamento nem de expressão. Zélia Mota foi a primeira deputada do Ceará. Apesar de seus irmãos já terem ocupado cadeiras no parlamento, os relatos históricos apontam para uma votação expressiva em grande parte entre o público feminino. As pessoas acreditarem, tiveram consciência que eu podia fazer alguma coisa, né? Entre os anos de 1975 e 1978, defendeu pautas sociais, em especial pela educação. Ela conta que muitas vezes, nas visitas às secretarias, era questionada pela presença do deputado. No final de 1937, após o golpe militar, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo. Uma ditadura que se prolongou até 1945. Durante oito anos, o brasileiro não foi às urnas uma única vez. O Congresso foi fechado e o período, marcado pelo centralismo político. Depois da Segunda Guerra Mundial, era grande a pressão pela volta à democracia. O que levou Vargas a permitir a reorganização partidária e convocar eleições. Em dezembro de 1945, o general Dutra foi eleito. O golpe militar de 1964 impediu a manifestação mais legítima de cidadania ao impedir o voto direto para presidente da República e representantes de outros cargos majoritários. O regime que destituiu o presidente João Goulart fechou emissoras de rádio e televisão e a censura tornou-se prática comum. Em 1964, foi um golpe militar. Não dá para dizer que não foi. Assim como também não dá para dizer que Getúlio não deu um golpe militar. Ele deu um golpe militar. Assim como em 30, assim como em 37. E naquele momento foram retirados do cidadão o direito de votar para presidente, para governador e alguns prefeitos de capitais e de áreas que eram consideradas de segurança nacional. Então, esse período é um período onde, além desse problema eleitoral, havia um problema sério de controle da informação, de controle da vida das pessoas, onde as garantias individuais eram bastante limitadas. O Estado poderia prender sem acusação, sem flagrante. As liberdades de opinião eram controladas pela censura, não só na imprensa, como nos meios de comunicação, nas artes. A gente tem sempre que lembrar o que foi em 1964, o que aconteceu para que a gente possa dar juízo na cabeça das pessoas que acham que o retorno a uma ditadura é alguma coisa boa para o Brasil. Quando o Figueiredo assume em 1979, ele já assume com o compromisso de fazer uma abertura que na época se chamava lenta e gradual. É o momento em que tem mobilizações nacionais pela volta das eleições. Os partidos já tinham sido liberados para funcionar. Se a gente pensar o PDT, por exemplo, do Brizola, já tinha sido fundado, o próprio Partido dos Trabalhadores. O Brizola e outros líderes da esquerda que estavam exilados já tinham voltado para o Brasil. Então, tinha uma forte mobilização pelo próprio ocaso do regime militar pela volta das eleições com a qual o Figueiredo estava comprometido. Mas o jogo de força no Congresso ainda era... O Congresso que era bipartidário, Arena e MDB, o jogo de força ali ainda era muito favorável à manutenção do regime. Como o clima, na opinião pública, era de favorecimento à democracia, aqueles que eram da Arena e eram ligados ao governo temiam que, com a volta das eleições, se desse a... Em vez de ter uma transição lenta e gradual, se tivesse uma transição radical. Em 1984, milhares de pessoas foram às ruas exigir a volta das eleições diretas para o presidente. Foi o movimento Diretas Já. Em 1985, tivemos eleições diretas para todos os cargos e os analfabetos puderam votar. O primeiro presidente civil, após o golpe de 64, foi eleito. Tancredo Neves. Apesar de indireta, sua escolha entusiasmou a maioria dos brasileiros, marcando o fim do regime militar e o início da redemocratização do país. Eu tenho como marco desse processo a eleição de Tancredo Neves. Mas, oficialmente, você tem em 1988. Eu acho que ele é o grande marco. Antes da eleição presidencial de 89, nós tivemos uma eleição direta para prefeito em 1985. Tivemos a eleição para governador em 1986. Uma série de decretos garantiu o fim da censura. A eleição de Tancredo Neves se deu quase como se fosse uma eleição direta. O povo foi para as ruas, embora a eleição dele tenha se dado em colégio eleitoral. Mas foi em cima de comícios, certo? Onde Tancredo conseguiu ganhar de Paulo Maluf. Em 1986, Maria Luísa Fontenelle foi eleita a primeira prefeita de uma capital do país. Em quarto lugar nas pesquisas eleitorais, ela acredita que venceu pela força do voto das eleitoras. As mulheres, em todos os cantos, foi uma coisa extraordinária. Eram senhoras idosas de cadeira fazendo panfletagem quando eu fui prefeita. Eram prostitutas, eram lésbicas, eram professoras, estudantes. Era uma coisa fantástica. As freiras botavam o meu retrato debaixo do sacrário. Então, foi uma coisa tão extraordinária. E aí eu disse, como é que se explica isso? Por que eu tinha um sorriso? Não. Porque todas as lutas que ocorreram no Estado, inclusive lutas enfrentando o machismo, enfrentando a violência contra as mulheres, lutas em ocupações de terra. E em todos esses locais, as mulheres estavam tendo um papel muito importante. Apesar de já estar na política como deputada estadual no Ceará desde 1978, foi na gestão de Fortaleza que Maria Luíza vivenciou os maiores episódios de violência política. Sofreu perseguição e muita discriminação pelo fato de ser mulher. Atacaram sua honra. Teve vários fatos. Um, dizer que eu era dona do motel. Que não era verdade. A outra era que eu era sapatão. A outra é que eu era uma pessoa leviana. Porque estava me jogando toda na política. Atacaram sua administração desde o primeiro momento. Maria, vocês fizeram limpeza próximo à universidade? Dizem, pô, corra lá que vão botar lixo na rua. A quantidade de lixo que era colocado, não só o lixo na rua, mas botavam pau, botavam pedra para ter mais peso no lixo. E foi uma época que não tinha dinheiro. A prefeitura não tinha autonomia. Era submetida ao governo do estado e ao governo federal. No primeiro dia do ano, eu não tinha assumido. O jornal estampou um carro dentro do buraco. E aí já era buraco da prefeita. Promulgada em 1988, a nova Constituição estabeleceu eleições diretas com dois turnos para a presidência, os governos estaduais e as prefeituras com mais de 200 mil eleitores. A Constituição cidadã, em vigor até hoje, tornou o voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos. Instituiu o segundo turno nas eleições. Dona Valquíria tem 66 anos, não sabe ler nem escrever. Ela assina o próprio nome e reconhece os números, apesar de não saber fazer contas. O suficiente para ir às urnas desde que elas eram manuais. A Constituição de 88 a desobrigou a participar das eleições. Mesmo assim, ela sempre vota. Não se interessa muito por política, mas como cidadã da classe social mais sofredora deste país, sabe na ponta da língua o que os políticos eleitos deveriam priorizar. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. A gente tem que se preocupar com muita coisa. Primeiro com a saúde, segundo com a fome, segundo com as pessoas que moram na rua, que passam fome e não tem onde viver, não tem onde morar. É uma preocupação total. A gente tem que se preocupar com todos. Não é dizer assim, ah, vou me preocupar só comigo. Não pode. O texto da Constituição de 1988 trouxe avanços com a garantia dos direitos humanos contra a arbitrariedade do Estado, a proibição da tortura, o fim da censura, a igualdade entre homens e mulheres e transformou o racismo em crime. A Constituição cidadã, ela não é perfeita. Eu falo sempre isso pros meus alunos, né? Ainda há uma cultura muito forte na universidade e uma visão apolítica despolitizada que acha que a forma melhor que eu tenho de protestar contra esse sistema político é o acúmulo, é a abstenção. E eu falo pra ele que é algo que não tem efetividade na mudança política. Então, tá descontente? Cria um partido. Tá descontente com o candidato? Seja você o candidato. A Constituição cidadã, ela não é o ideal, mas é o que foi possível naquelas conjunturas que nós estávamos vivendo, né? Ainda fazendo muitas concessões às forças da ditadura. Mas foi o que foi possível fazer. Cabe a essa turma, focando na necessidade de melhorar essa democracia, criar formas de ampliá-las, de radicalizá-las, e não de querer acabar com ele defender uma ditadura, né? Após 29 anos com eleições presidenciais indiretas, somente em 1989 o brasileiro voltou a escolher pelo voto direto o presidente da república. A eleição foi a mais concorrida da história, com 22 candidatos. Entre eles, Enéas, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Mário Covas, Brizola, Luiz Inácio Luna da Silva e Fernando Collor de Melo. O período foi marcado por grandes comícios e o horário eleitoral, segundo os pesquisadores, foi o mais importante na formação de opinião dos eleitores. É um momento em que o sistema de TV brasileiro está em franca expansão. A gente está saindo da ditadura, a gente está saindo de um período histórico de muita censura a determinados programas, a determinadas produções teledramatúrgicas. A gente lembrar o próprio Roque Santeiro, que fez o sucesso nacional, sua primeira edição foi censurado. Então, aquele é o momento do Brasil de crescimento da expansão do sistema televisivo. E aí ganha importância porque é a primeira campanha eleitoral em mais de 20 anos. Grandes líderes políticos conhecidos estão ali disputando. Collor venceu o segundo turno das eleições. Seu governo foi marcado pelo confisco do saldo das cadernetas de poupança, das contas correntes e demais investimentos. Além do descontentamento da população, o governo foi abalado por uma série de escândalos e denúncias de corrupção envolvendo o próprio presidente, que resultaram no impeachment em 1992. O ano de 1993 ainda foi marcado pelo plebiscito, que levou mais de 67 milhões de eleitores às urnas para decidir a forma e o sistema de governo. A monarquia e o parlamentarismo foram descartados pela maioria da população, que optou pela manutenção da república e do presidencialismo. Em 1996, a urna eletrônica passa a ser utilizada nas capitais do país. Dois anos depois, em municípios com mais de 200 mil eleitores. E nos anos 2000, todo o país passa a utilizar o voto eletrônico. O novo sistema trouxe mais confiabilidade e agilidade ao processo eleitoral. Mas esse assunto é o tema da nossa próxima reportagem. E assim termina esta edição do Primeiro Expediente. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau, tchau.